Rapaziada, é o seguinte mano, meu mano Kauê Tuber acabou de postar uma revelação no último vídeo dele lá Velho, na moral, clica no vídeo dele lá e deixa nos comentários Vim pelo Domingos, Kauê Tuber Quem aí lembra desse vídeo? Olá, olá meus filhos espectadores, tudo bem com vocês? Cara, Free Fire City está em perigo novamente Vocês conhecem o Top Global? O que dá só capa? Sim O que só bota gila agachado? Sim O rei do Brektek? Claro que eu conheço, ele é o mais brabo do Firo Fira aí Ele foi amassado Nossa, mas isso é impossível Com aquela sense que ele tem lá, não tem como ele ser amassado Não foi um player comum, foi o hacker mais perigoso do Free Fire Ele é mais conhecido como o Rei Racker Team Mas e agora, o que nós vamos fazer, ué? E agora vocês precisam salvá-los Vão, criem uma salinha e acabem com esse hacker miserável Não se preocupem, que agora eu irei treiná-los Sigam-me os bons Ô, treinamento Podem entrar, galera Eu também entrando, também entrando Entrem aí, por favor Vem te igreja, vem te igreja Cada um pega um... Trai no mestre Um batedor desse daí O que você vai passar pra lá? Vai passar um treinamento agora? Primeiro, cada um... É, cada um pega um pra um aí, ó Tá, tá, pode deixar, mestre 4x7 Isso aqui? Nossa, mestre, mas isso aqui é a arma? A hacker deve ter que ser na base da bala mesmo? Na base da bala Tá, e agora, mestre? Nós faremos o seu mandar Agora cada um pega um saco de pancada aí, ó E comecem a nadar, suco Como assim, mestre? 20 sucos de cada um Aqui, ó Ó, 20 sucos de cada um Vai Bora, 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 rapaziada Bora, rapaziada Suco, suco Vai, vai 20 sucos, contem Já, já Iiii 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 Do nada Aqui, ó Botando a força na água Tá bom, tá bom Vamos nadar, vamos nadar Bora, bora, bora Louva a Deus, cadê? Tigreza Se quiser pode pegar Tigreza Também aí, ó No meio Boa, boa, bora, macaco Ó, fica aí isso Um do lado do outro Por favor, manter a distância Por causa do Do, do, do Do covid aí, ó Vocês vão Eu vou repetir o que eu fazer, ó Ó, vamos fazer primeiro 10 agachamentos, rapaziada Sim, senhor Vai, boa, vai 1, 2, 3, 4 Depois de muito tempo de treinamento O Grande Platina Guerreiro E os 5 Furiosos Foram para o combate Meu parceiro Se você já gostou do vídeo Já deixa seu like E só bora Acaba com ele, doido Criado numa fazenda Nunca teve tal ambição Chega na favela Recebeu o poder do dragão Cung Fum, 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 Panda De cards Pra você não perder O seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas No Free Fire Ou então aquela skin No seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Beleza, beleza, rapaziada Eita O Haku já tirou um negócio De aimbote cabeça Demorou, demorou Vamos no time, vamos no time Ó, rapaziada Mano, vamos começar Lembrando nosso treinamento Vamos lá Comprar aqui Vai comprar um deserto só Beleza, rapaziada Tanto de noite Tanto de noite Vambora, vambora time Vambora Vamos mostrar que o Mestre Tifu Ensinou pra gente Isso, rapaziada Vambora, vambora, vambora Hehehe, boi Olha Eita paradinho esperando nós Olha Ih, rapaziada Mano, esse hack aqui é estratégia Esse hack é estratégia Vem como o Mestre Tifu falou Vamos com cuidado, rapaziada Vamos com cuidado Cuidado, cuidado Ele tá bem no cantinho Vai, vai, bora Bora, bora Ó, ó É o seguinte Primeira estratégia é o seguinte Eu vou avançar Eu tô com a bola do CR7 Eu vou entrar Eu vou ativar a bola Cê entra pra cima de mim E coisa, demorou? Fechou, fechou Vai, vai, vai Vai, vai Ó, vou ativar Vem, vem, vem Pronto Ah, não Não deu tempo Aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Me salvou, me salvou Me salvou, macaco Boa, boa Boa, boa, boa Boa, macaco Salve o grilo, salve o grilo Tigreza, tigreza Calma, calma Calma, calma Calma o tigreza também Aí, tranquilo Ah, tive a bola Sem querer Tranquilo, tranquilo Rapaziada, mano Achei que assim Não, de boa, de boa De boa Vamos lembrar dos nossos treinamentos Como é chifu Vambora, rapaziada Calma, calma Calma Esse hack é esporte, dois Esse hack é esporte Isso, chum balança Chum balança Chum balança Tô falando, rapaziada Respeita o louco a Deus, mano Ó, deixa eu ver Vai, vai Ó, ele tá calado Ele tá calado Ó, oxi, oxi Ele comprou Ele comprou Tendo me arrasbota Ele comprou as botas Ele comprou as botas Já avisei que vai dar merda isso Vamos com cuidado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Ó, eu tô com a metralhadora Todo mundo tá com a metralhadora também Ele tá aqui Tá vendo o cantinho Calma, calma, calma Cuidado, cuidado Cuidado Todo mundo fica perto Todo mundo fica perto com a metralhadora Vem, vem, vem Isso, boa Ativou a máquina É isso, rapaziada Ele Fora Fora do chão Calma, calma O Giro vai quebrar Não que quebrar ele vai morrer Calma, calma, calma Ele tá bem ali Ele tá bem no cantinho Ô, ele tá aqui Ele tá segurando dele Todo mundo Rádio, rádio, rádio Que demais Ai, tropa Eu vou morrer, tropa Eu tô com medo Mentira Vai, bora, 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 bora Bora, rapaziada Vamos mostrar tudo como o mestre nos ensinou Vambora, vambora Pra cima dele, pra cima dele Cadê, cadê, cadê Deixa o time vir Salve ele Puxa, eu tô vendo o ódio dele também Bora, 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 bora Bora, bora Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai, moça, moça, doido Ele deixou com um DHP Ai, tu... É, o quê? Tem cinco de dano Calma, calma, calma Boa, é isso É isso, é isso, rapaziada Mano, a gente vai ganhar de zero, doido Vai não Ele não vai não Ah, tropa, não vai dar não Aham Sei Nosso treinamento foi... Foram ótimos, mano Tá maluco? Calma, 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 calma Ó, eu vou pegar aqui uma bota Ó, é o seguinte, é o seguinte Vamos fazer aquela estratégia agora, demorou? Eu tô com a bola do CR7 pronta Eu vou entrar no meio Quando eu tô entrando no meio Vocês entram na minha bola e rajam ele, demorou? Os caras devem estar telando a live Eles sabem onde eu tô também É claro Onde ele tá, onde ele tá, onde ele tá Calma, calma Vamos estrecar no gel aqui, ó Vamos virar lá e virar onde ele tá Tem que fazer uma estratégia, vai Deixa eu ver quem é que ele tá Deixa eu ver Tem como ativar mais a pelativa Ó, 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 ele tá bem no cantinho Tá bem no cantinho O cara tá me telando, mano Ele sabe onde eu tô É claro, rapaz É claro que não é só onde você tá Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele Calma, ó Eu vou voar Tietchan aí Calma Tô voando, tô voando, tô voando, tô voando Boa, Domingos Deixa eu dar uma olhada em que ele tá Vou voar também Tá, onde ele tá Domingos não, mano Aqui é o Dragão Guerreiro Platina Guerreiro Tá na nossa base, tá na nossa base Tá na nossa base Todo mundo vem pro meio Vem pro meio, vem pro meio Vem pro meio, eu vou tevar Eu vou tevar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem comigo, vem comigo Vou tevar, vou tevar Vou tevar Ativei, ativei Entra minha bolha, entra minha bolha Vem, gente Vem, gente Agirei daqui, agirei daqui Vem, tô indo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Mete bala, mete bala, mete bala Boa, 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 boa Vem, vem, dano, né, meu amigo Ah, fui de boca Vacilei Vacilei Eita Eita, do mundo Que isso? Que isso? Que isso? Calma, doido Que isso que eu tô falando? Que isso que eu tô falando? Pelo menos uma foi, troca Pelo menos uma Ô, dois Segura Escura Rapaziada, agora ele apelou, mano Agora ele apelou Mano, agora ele comprou, agora ele comprou Ele apelou, dois Vamos com cuidado agora Vamos com cuidado Ó, vou comprar a granada de camuflagem Deixa eu ver aqui, paleta de gel Ai, eu preciso de uma arma, preciso de uma arma, preciso de uma arma Comprei desertes, tá Beleza, ó, é o seguinte Ó, a gente tá aqui no nosso dojo agora Beleza Ó, todo mundo fica dentro do dojo, dentro do dojo, dentro do dojo Deixa ele vir ruxar na gente Vem todo mundo pro dojo, vem, 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 Natan, vem, Natan Vem, tigreza, vem, tigreza Isso, boa, fica aí, tigreza Ó Vou colocar uns clones aqui Vou colocar uns clones aqui Calma aí, rapaziada Aqui é a nossa área, pô Nossa área, tá maluco? Vou colocar outro aqui Calma Isso, boa, tigreza Boa, tigreza Cadê o Lovadeus? Tô aqui Tá, boa É isso, é isso, é isso Vambora, vambora, vambora Cadê o seu macaco? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Muito bem, muito bem Ó, meu clone tá aqui, rapaziada Deixa eu ver onde ele tá Calma Olha, ele tá escondido também, rapaziada Vagabundo Ai, tropa, eu tô com medo Olha, olha Eles vão ligar 6x7 Eles vão fazer escamblar o Lovadeus É, claro que não vai Olha, ele tá ruxando, ele tá ruxando, ele tá ruxando Tô treinando Ele é esperto, rapaziada Ele é esperto, isso Boa, boa, boa Olha, eu vou avançar, eu vou avançar Cuidado Calma Tô avançando Vamos, cuidado Jogar meu clone Calma Ai, ó, ó, ó Dá pra gente ter noção que ele tá Calma, tem que jogar o clone Eu tacou minuto reto Bora, vamos embora Bora, bora Bora, bora, time Bora, tá entregado Vou mostrar que o nosso contínuo pra gente Vai, bora, bora, bora Vou dar na cara Vou dar na cara dele Oi Oi, aí, deitou eu Ai, calma, calma, calma Isso, boa, boa, boa Vai, Lovadeus Vai, Lovadeus Tocou você, Macaco Ah, deitou o Macaco também Não acredito Relaxa, relaxa Oi Calma, calma, calma. Calma, eu sou o Platina Guerreiro, relaxa, pai. Calma. Ai, rapaziada, eu sou o outro, mano. Só tem eu. Vai, Platina Guerreiro, vai. Só tem eu e você, alva deus. Só tem eu e você, alva deus. Ai. Calma, 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 relaxa. Ai, morri, pegou eu. Vai, vai, alva deus, vai, alva deus, vai, alva deus. Boa, alva deus, que isso? Você mitou agora, você mitou, você mitou. Kung Fu Panda. É, Luca, alva deus, vai, vai. Nossa, deitaram as igrejas e o coisinho aqui, alva deus. Ah, me deram também. Ah, mentira. Pô, cara. Eita, não dá, rapaziada. Ah, é? Tá, é o seguinte, é o seguinte, ó. Todo mundo correndo pra dentro da casa, demorou? Aquela primeira casa, a casa principal. Bora, 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 agora a gente ganha, agora a gente ganha. Calma, calma, calma. Consegui, consegui, consegui. Fique dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. É isso, rapaziada, brota aqui agora, Hack. Quer que você brote, irmão? Ai, tá bem aqui, ó. Deixa ele brotar, deixa ele brotar. A cabecinha dele ali, rapaziada, ó. Ai, tá voando, ele tá voando. Ele voa. Calma, calma, cuidado, 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 cuidado. Ele voa, ele voa, voa, voa. Calma, calma, calma. A gente vai acabar com ele agora, tropa. Ó, se liga, mano. Ah, Hack. Agora eu saquei. Calma, calma, calma. Deixa eu tirar a janela aqui. Ó, solta a escada aqui, não deixa ele subir aqui não, tá, rapaziada? Se eles puderem. Eu peguei. Pode aparecer? Não. Caô. Ele tá bem aqui, ele tá bem aqui no cantinho. Tem que ter uma mentorela aqui pra jogar nele, não? Calma aí. Jutsu clone da sombra. Ai, não pegou. Calma aí. Jutsu clone das sombras. Pronto. Vem, vem, vem. Toma. Tem dano nele, Domingos. Toma. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Vou salvar vocês, vou salvar vocês. Calma, Domingos, eu vou. Calma, 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 calma. Relaxa, igreja. Vai pro o olho, né? Ai, tá parado. Calma, pronto. Pronto, pronto. Se ele voar, tá legal que a gente morre, né? É, relaxa, relaxa. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vamos mostrar como a Chifu ensinou, rapazão. É isso, mano. Soberviver, é isso, tigreza. Desce, 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 desce. Desce. Calma, calma, calma. Tijão. Pronto, vem a bolha. Desce, 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 desce. Ai. Cê dei, cê dei rex, pega ele rex. Achei. Não, 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 não. Vai, vai. Rua. Rua. Ué. 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 Eu não entendi agora. Peraí, o Lovadeus deu um golpe. O Lovadeus deu um golpe. Ele deu um golpe, pô. Aqui tem neve. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver ele falando. Que viagem, doido. Que loucura. Bora, bora. Ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo. Eu vou descer. Ah, me matou no ar. Ah, não, não. Ou foi pra zona elétrica. Ah, mano. Não sei que a gente vai perder pra ele. Pua, Lovadeus. Apossado, olha esse Lovadeus, cara. Faz uma pose aí, Lovadeus. Faz uma pose aí. Criado numa fazenda, nunca teve tal ambição. Chega na favela, recebeu o poder do dragão. Cung Fum Panda. Ô, Domingos, Domingos. Você pode subir na favela agora? Sim, sim. Agora todo mundo comprar WM e sobe na favela. É. Aquele sapato, o azul, não o amarelo. Sim, sim, o azul. Na hora que ele brotar, a gente rebenta ele, beleza? Todo mundo... Ó, ó. Cada um fica de um lado da favela. Beleza? Vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Só da favela. Cada um fica de um lado. De um canto. Demorou? Vamos ficar desse lado aqui. O carro vai subir um pouquinho. Vou ficar bem aqui. Pronto. Cada um fica de um lado. Cada um tá de um lado. Isso, isso, isso. Agora todo mundo fica mirado. Todo mundo fica mirado. Na hora que vocês verem ele, vocês falam que a gente rage. Demorou? Aí, rapaziada. Olha essa estratégia, mano. Respeito. Vamos lembrar do nosso treinamento, pô. Domingos, indo pro gás, Domingos. Mas é burro. Ah, é. Não acredito, rapaziada. Morri pro gás. Eu fiquei olhando tanto o hack que eu morri pro gás. É só com você. Vai, macaco. Tem um macaco. Tem... Tigresa. E tem um louva-a-deus. Vai, louva-a-deus. Mostra seus poderes. Vai, 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 vai. Vai, gente. Vai, gente. O macaco tá com 4 de HP. Não, o macaco não. Ah. Boa. Ganhamos. 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 É isso, pô. Ganhamos, rapaziada. Respeita, pô. Kung Fu Panda. Tivei falando. Não deu. Não foi de fazer esse trabalho. Ficou da hora, pô. Ficou da hora. É, rapaziada. Mano. O Platina Guerreira aí, doido. E os meus atendentes aí. Como vocês estão, mano? Fala alguma coisa aí, rapaziada. Fala alguma coisa aí, rapaziada. Nós ganhamos, rapaziada. Nós ganhamos, mano. Louvadeus. 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 Igreja. Macaco. E o Platina Guerreiro. Obrigado. Pô, tá maluco, rapaziada. Treinamento valeu, mano. Treinamento valeu. Trova, mano. Esse foi o vídeo. Doido. Passa no canal aqui, mano. Do hacker, doido. Tiago Gamer. É bem gente boa, rapaziada. Comenta lá. Vim pelo domingo. Que ele vai tá lendo lá. Certeza. Bem, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Irmão. Se você usar hack, o Kung Fu vai te pegar, vô. Tamo junto. É nóis, tropinha. Tchau. Tchau. Tchau.